Eu sou cadeira de Senhor, sou um buracão até morrer E a coisinha é o teu, e nunca para de cantar Caredalha Pé de Cor, Caredalha Pé de Cor Eu sou cadeira de Senhor, sou um buracão até morrer E a coisinha é o teu, e nunca para de cantar Caredalha Pé de Cor, Caredalha Pé de Cor Eu sou cadeira de Senhor, sou um buracão até morrer E a coisinha é o teu, e nunca para de cantar Caredalha Pé de Cor, Caredalha Pé de Cor Eu sou cadeira de Senhor, sou um buracão até morrer E a coisinha é o teu, e nunca para de cantar Caredalha Pé de Cor, Caredalha Pé de Cor Eu sou cadeira de Senhor, sou um buracão até morrer E a coisinha é o teu, e nunca para de cantar Caredalha Pé de Cor, Caredalha Pé de Cor Caredalha Pé de Cor, Caredalha Pé de Cor Caredalha Pé de Cor